Companheirada Tanto nunca pode acostumar Vocês bem sabem a razão que eu fui embora E até jurei de nunca mais voltar aqui Pois a mulher que eu mais amei com outro mora Só Deus quem sabe quanta dor eu já senti Porém agora junto com meus velhos amigos Só hei de amar esta lua cor de prata Esta viola que sempre sofreu comigo Me acompanha nesta nova serenata Revendo ao alto a linda luz da lua cheia E ouvindo a voz dos meus velhos companheiros Ao som do lenque desta viola que conteia Que eu canto a mágoa de um pobre seresteiro Hoje meu peito tem profunda cicatriz O meu destino é amar quem não me quer Eu sei que ela com outro vive feliz Eu não consigo gostar de outra mulher E quando eu passo no lugar que ela morava Eu não suporto nem olhar mais na janela Remembro as tardes que ela sempre me esperava E as horas alegres que eu passei Ao lado dela Amém 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 Amém